Olha só o que que é aquilo! É um pássaro! É um avião! Lá no céu, acho que é um pássaro. Não é apenas um quetsu mesmo, estamos em meio a todos esses hipos tenebrosos. Olha só a galera de hipo que tem aqui, cheio de hipo giga. Caraca galera, e tem dois brachiosauros ali, praticamente brincando com o portassauro. Olha só, parece que são filhotes do puerta. E pelo visto então, o brachiosauro é bem menor que o puerta, o puerta ainda é o gigantão aqui do momento. Tá chegando ali um hipo rex, delicadamente, tá verificando aqui ao redor. Olha só, caraca véi, muito legal aqui dois brachiosauros. Opa não, por favor! Ih, eu achei que ele ia me chutar, véi. Esses galimimus trolladores a gente tem que ficar ligado. Vou passar no meio aqui, vamos lá. Olha os brachiosauros aqui, pra onde vocês estão indo meus compatriotas. Deixa eu passar aqui no meio. Olha, irado galera, irado. Olha, que legal. Então olha lá, olha que bacana. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí então, olha lá, bonito. Passando aqui, vou ter que cuidar pra não ser atropelado. Opa, tô muito mocão aqui no meio deles. Ó, o hipo giga já deu seu grito. Os outros... Ah, agora eu entendi. O Quetsu tá observando. Os brachiosauros tá vindo pra cima ainda. Tá dando grito. Ó o Quetsu ali atacando. Que isso? Ataque do Quetsu agora, dos brachiosauros. É Quetsu versus Brach. Caraca. E o outro gritando ali, ó. Um pra cara do outro. Aparentemente os Brach estão meio bolados aqui. Ó, tem um olhando pra mim ainda. Calma, Brach. Só tô aqui de passagem. Eu não apresento uma ameaça tão grande assim. Tem até o Neuro ali agora. Caraca, apareceu o Quetsu. Brach e Neuro. Loucura. Olha só o Neuro lá, ó. Ó o Neurinho ali, ó. Vamos correr em direção a ele. Cara, é a festa dos hipos. É a festa das criaturas híbridas. Agora tem... Uh, o Neuro tá atacando. Caraca, o Neuro ali, ó. Nossa. O Neuro passou mordendo o Camara. O Camara aqui não tem vez, né, coitado. O Camara mais parece um filhote dos sauropodes. Uma batalha... Ih, já era. Vai cair. Vai cair. Opa, me afastar aqui um pouquinho. Vamos derrotar. Ei, tão indo tudo pra cima. Olha, tão indo pra cima do Camara. Tchau, Camara. Bom, mordeu. Nossa. Caraca, galera. Batalha contra o Camara. No atropelamento. Olha o exército de bicho que tem aqui. Nossa. Passei aqui perto do Neuro. Com licença aí, Neuro. Dá passagem. Nossa, será que vai ter luta aqui? De... Sei lá. Ó, já era. Caiu, Camara. Eu ia dizer luta de Ipujiga versus Braque. O que parece, né? Parece. Nossa senhora, é muita loucura, véi. Ó os bichos ali. Ó lá o Quetzal. Tá observando lá. Voando delicadamente ali em cima. Ah não, mas aqui, ó. O Ipujiga tá mandando amizade pros Braque. Beleza. Então vai tá tranquilo aqui, galera. Não vai ter luta. Não vai ter luta. Tranquilidade. Vocês lembram que o Camara era super perigoso? Sempre agressivo e tal? Olha o que levou ele aqui agora. Tá derrotado. Caído aqui no chão. Enquanto isso aqui os Braqueossauro e também os Ipo. Tô tudo em volta aqui comendo da carcaça do Camara. Ali tem alguns Ipos ainda. Mas a grande maioria. Tinha muito mais que isso aqui, galera. Mas eles saíram. Mas ainda tem bastante. Ainda tem muita gente. Tá tranquilo. Vamos correr aqui pro outro lado agora. Olha só. Ali tá o Neuro e o Ipo Espino conversando. Provavelmente para decidir o que irão fazer. O que irão atacar. E também outros tiradosauros rex estão aqui em volta também. Tudo loucura, galera. E o Neuro tá machucado. Provavelmente da luta contra o Camara-Sauro, eu acho. Certa resposta. Passou no meio aqui, bem tranquilo. Fizeram aqui um híbrido de duas cabeças, quase. Tirado o Sauros rex devorando aqui. Chegou o pai tirado o Sauros rex também. O Ipo. Agora, olha o quanto que tirou no Sauros rex. Olha essa galera detirando o Sauros rex que tá aqui. Sério. E tá um Quetzl voando lá. Bem legal. Beleza. Deixa eu me afastar agora. Correr pra cá. Com licença. Tá chegando mais hipos aqui. Mas à medida que assim, ó. Vai saindo hipo, mas vai chegando mais hipo. Então, tipo, sempre vai ter hipo aqui. Essa galera toda, pelo menos. É. Tá. E o hipo rex tá indo pra lá agora. Provavelmente beber água. Ok. Vamos correr aqui pro outro lado. Tem aqui, ó. Pode ter eu tirado o Sauros rex machucado aqui. É. Eu acho que eu vou me alimentar dele. Aí dá uma mordidinha de boa aqui, ó. Ó, nem viu nada. Vamos aqui morder. Vai cair, rex? Vai cair? Você é minha presa agora? É. É, galera. Nem dou dano nele. Na moral. Eu nem dou dano no pequeno rex. Beleza. Chegar aqui agora próximo aos Brachiosauros. Que tão gritando ali. Junto com o Portasauro. Passar aqui atrás. Eles devoraram... Eu não sei que carcaça é essa. Provavelmente eu acho de algum hipogiga. Eu acho. Porque a carcaça é gigante. Ó, o cara tá chutando ali. Que viagem é essa, véi? Ó, o Brachiosauro loucaço chutando a carcaça. Ih, rapaz. Ó, o Brachio dando a volta. Olha só. Não gostaram da atitude do Brachiosauro que deu o chute. Será que vamos ter... A luta... Ó, ó, ó. Vocês viram, né? O hipogiga foi pra cima do Brachiosauro e voltou. Tá ligadão. Tá ligadão. Realmente não gostaram da atitude do Brachio que chutou ali a carcaça deles. Agora ela tá toda suja, putrefada ali. Os outros que não dão bola. Porque tem um giga ali, ó. Eu ia dizer um rex. Um giga. Um giga que tá se alimentando ali junto com essas crianças. E ó, ó, ó. O Brachio deu o chute. O Brachio deu o chute aqui do lado. Ó, ó, mordeiro. Tão mordendo, véi. Tão mordendo. Vou derrubar o Brachio. Será que vou derrubar? Vou ameaçar também. Ó, ó, ó. Caraca, galera. A batalha agora. É batalha. Eu falei que ia ter luta. Já começaram a morder. Eu acho que, na verdade, não vai ter uma luta em si. Eu acho que eles só vão morder o Brachio pra ele ficar ligado. Já que ele deu o chute ali. Quase acertou um hipogiga. Ou um hipospida. Eu não lembro agora. Mas ele deu o chute ali. E eles deram a mordida. Agora dei aviso mesmo. Então, beleza. Não vai ter luta. Vamos deixar. Não deixaram ele ficar vivo, né? Olha só. Estão reprimindo ele. Opressores. Miserável! E ó o hipospino ali, ó. Andando quadrupt. Hipospino, quadrupt. E é bem legal o hipospino quadrupt. Eu gosto dele andar assim. Acho bacana. Eu até vou me afastar aqui um pouquinho. Só pra eu poder... Na verdade, eu vou devorar essa carcaça. Beleza. Vamos comer lá aqui. Aí eu já vou sair daqui. Né? Vamos entrar pro meio do mato. E descansar um pouco. Porque eu tô precisando. Corri demais já. Aí, pronto. Tá de boa. Tá de boa. Vambora. Vamos acelerar e ficar no meio do mato aqui, ó. Acho que aqui já tá bom. Opa, que é isso? Nossa, eu escutei mordida aqui atrás. Tomei um susto. Achei que era um Uta atacando a gente. Desprevenido. Sempre tem, né? Esses caras que aparecem do nada e atacam a gente. Sempre tem. Eu vou dar uma olhadinha antes de deitar aqui. Só pra ver se o Brachiosauro foi derrubado. Não, ele tá lá ainda. De fato, só deram uma mordida pra avisar ele mesmo. Só isso. E o Quetsu já foi embora. Tristeza, galera. Tristeza. Tá, vambora. Agora sim a gente volta aqui e deita no meio do mato. Acabou de aparecer o Barney aqui. Sim. Olha só lá, ó. É um Rex rosa. O Barney apareceu. Eita, nossa. Tá rolando mordida aqui. Tão chutando ali o Barney. Caraca, o Barney. Eita, passou um carro. Pisaram nele. Ó o Barney aqui. Caraca, galera. E tô dando chute e o cara não cai. É o Barney mesmo. Poderoso como o Barney. Passou. Ô, Carno, calma. Calma aí, Carno. Tem um Carno passando, correndo aqui, ó. Ó, tá vindo outro. Primeiro, desviei. Eita, eita. Calma. Ah, derrotaram o Barney. Não, o Barney caiu. Olha só. Caraca. É o Barney mesmo. Aí, ó. Se afastamos. Geral em volta aqui do corpo do Barney. Tadinho do Barney. O cara só queria brincar com o pessoal aqui, ó. Amizade. GG Barney, ó. Hippie Barney. Bota aí, pessoal. Hippie Barney. Coitado. Tão mordendo agora que... Os Camarys não tem vez aqui, ó. Os Camarys não tem vez. Chega qualquer Camarys, os caras derrotam. Tá dando... Ih, tá dando chute ali. O Rex nem se importa. Tá mordendo. Tá nem aí, ó. Já vai cair, ó. O Camarys até desistiu da vida dele, já, ó. Desistiu. Largou, já. Aceitou a derrota. Já deu um pisão ali. E aí, vai cair. Ih, já mordeu, ó. Reuniu. Derrubaram. Já era. Acabou. Acabou aí. O Barney também já comeram a carcaça dele. Sobrou mais nada. E olha aquela tropa de tirar no solo Rex chegando ali. Que isso, velho? Olha a tropa de Rex. Olha a galera de tirar no solo Rex. Opa, tem aquele Rex olhando pra mim. Ameaçar aqui, ó. Ameaçando. Aí, ameacei. Olha só. Calma. Fica tranquilo. Ó os Rex correndo pra lá. Se afastaram já. Aí, aí, aí. Ele não foi pegar. Nossa, ele foi pra cima do pequeno. Eu achei que ia morder agora o Jiguinha. O Hipo Rex tá bem na cola dele. Deu mais umas mordidinhas ali. Parece que vai cair. Aparentemente vai cair. Ó, já deu uns chutes. Ó, o Hipo Rex já tá todo machucado. E chegou... Ó, o Barney aqui. Chegou o Pai Barney agora. Ó, o Pai Barney. Eita nossa. Agora desapareceu. Pai Barney desapareceu das nossas vistas. Sumiu, Pai Barney. E ó, aqui, ó. Tô tudo deu olho. Deu pisão ali o Brachiosauro. Enquanto isso, a gente volta aqui, né? A observar essa magnífica batalha de Hipo Rex contra o Brachiosauro. Tá dando chute, loucaço. Eu acho que agora, de fato, vai cair o Brachiosauro. Tão mordendo já. Vamos ser uma carcaça do Brachiosauro aqui, será? Se bem que o Hipo Rex pode cair, né? Pode ser eliminado. Todo mundo aqui em volta, observando. Ó, já deu a volta ali o Hipo Rex. Vai desistir, será? É, eu acho que vai desistir, ó. Ó, opa, passou aqui em cima da gente. Calma, Hipo Rex, calma. A gente tá como amigo aqui. É, ele vai desistir, galera. Ele não vai querer ir pra cima agora. Embora o Brachio tá todo machucado, o Hipo Rex também tá todo machucado. E ninguém tá ajudando ele. Tá vendo que ele tá lutando sozinho. Ó, ele vai tentar, será? Não. Ó, nem... Só ameaçou, galera. Só ameaçou. Eu acho que ele não vai conseguir, não. É, galera, já era, então. Vou até deitar aqui e descansar. Se bem que ele vai pra cima. E tô... Faleceu. E morreu. É, galera, já era. Ele não conseguiu, foi derrotado. E o Brachio, ó, invicto. Vitorioso. Tá vindo agora os outros comerem a carcaça do Rex. Eita, nossa, caiu um raio aqui. Caraca. Vocês viram isso? Caraca, caiu um raio em cima do Hipo Carno. Ó, caiu um raio em cima do Hipo Carno. Eita, nossa. Caraca, galera. Caraca, sinistro. E bom, pessoal, ele vai fazer por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi só loucura atrás de loucura. Tivemos o Parney, o Brachiosauri contra o Hipo Rex. Tivemos aí, e muitas outras coisas, cheio de Hipo por aí também. Loucura. E, bom, espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários o que você mais gostou. Tá bom? Valeu. Até mais, gente. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho